E aí, rapaz, rapaz Eu vim aqui acompanhar o trabalho de vocês aqui na roça Pra quem não conhece aqui é o Chico, filho do cumpadre Zé E aí, meu cumpadre E aí, cumpadre Como é que tá você, meu irmão? Tudo bom, cumpadre Segue, cumpadre, tá bom? E aí? É um trabalho de família É trabalho, aqui é só família mesmo E tô vendo que na sua roça aqui não tem cerca não, né? Tem não, cumpadre, aqui é toda uma besta Quer dormir aqui, a roça não vai ficar bonita Pois é, e o Chico é o motorista Lá tá o jacar, viu, Chico? Que jacar, bicho? O saco de mandioca, olha E quer você continuar sabendo fazer ela, é? Não, e eu não vou E ela rodou E ela já foi Vou andando, cumpadre rodando aqui, viu? Tá bom, cumpadre Imagina, será que é pra ir pra pintura Maribono não apareceu ainda não, Maribono? Não dá, hein? E agora aqui vai aparecer na casa do Maribono de chapéu Já carreira nesse aqui, que eu já tampou meio no meio E aí, pessoal, bom dia Bom dia Pai, vim filmar um pouco do trabalho você aqui, viu? Deixa eu ver só aí como é que estão as coisas Tá bom, velho É a cabeça branca É a cabeça branca? É o homem da lancha, é? É o homem da lancha, hein? Rapaz, ele cortou o cabelo, tá? Rapaz, meu cumpadinho Rapaz, ele cortou o cabelo e tirou a barba Como é que estão as coisas, pai? É um trabalho de família, pessoal, viu? E todo mundo mete a mão na massa E hoje é domingo, dia 3 de setembro de 2023 Rapaz, ele casou e ele tem que entrar no embalo também, né? É, tem que entrar na mandioca Tem que entrar na mandioca, é o jeito Não é, Magui? E aqui tem que ter Além da força tem que ter o jeito, né? É que pode, pai Só filma ele mais de perto arrancando aqui esse pé de mandioca Rapaz, o homem tem força Tem força, rapaz, é igual um trator D8 Rapaz, tem força demais Também ele peita na palma, ele quer arrancar pelo tronco É mesmo, pai É? Rapaz Faz o teste bem de nessa daí E aí, senhor Arnaldo? Olá, Júlia Tudo não Tudo não O Arnaldo vem direto aqui aí pra ajudar a arrancar a mão de outro meio da rocha Pois é, pai Aí, Júlia Filma você arrancando essa aí, rapaz Que é o Júlio, rapaz O Júlio é o filho da comadita Rapaz, a vista está dura, viu? Rapaz, o homem está mostrando que tem força, viu? Tem nada É, rapaz É, que forçudo É dura, Magui Júlio É, é 10 vezes Paraz Tchau A ANJU Os A CIDADE NO BRASIL 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 a mandioca toda lá? meu Deus senhor arranquei oito cargas de mandioca ainda mandioquinha ruim, terra dura mas está arrancado já e esse monte de força? compadre aqui é minha e dos arrancadores que estavam me ajudando já foi uma parte para o outro lado, já foi uma parte para cá e eu vou levando o resto né rapaz mas é força demais compadre é compadre aqui é muita gente que trabalha só mesmo na luta pesada pois é compadre, valeu aí o senhor trabalha lá ajudando nós é compadre é, tá certo compadre é solo né senhor? solta compadre olha gente, quanta ferramenta compadre vem trazendo aí da roça e um monte de mandioca está aqui ó e amanhã vocês vão descascar e começar a fazer farinha amanhã é